Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Legislativo Paulista. Como o projeto de lei que pretende incentivar o uso da energia solar em escolas públicas e hotéis de São Paulo ou ainda uma proposta para a criação de uma política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. O programa Projetos de Lei começa agora. Cerca de 300 mil pessoas entre adultos, adolescentes e crianças têm a síndrome de Down no Brasil. Dessas, as estimativas são de que 30 mil vivem em São Paulo. São registrados a cada ano centenas de nascimentos de bebês com a síndrome. Segundo os especialistas, o importante é que tantos bebês como as famílias tenham atendimento e também o acompanhamento mais cedo possível. Aqui em São Paulo, o projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, propõe obrigar hospitais públicos e privados a notificar o nascimento de crianças com a alteração genética. Pela proposta, os hospitais devem comunicar instituições e entidades que trabalham com pessoas com síndrome de Down. Para o deputado Celso Nascimento, do PSC, autor do projeto de lei, a ideia é garantir assistência à família e ao recém-nascido o quanto antes. Normalmente, a mãe não sabe que o seu filho está com a síndrome e, por um tempo, ela trata o bebê como uma normalidade da criança e passa-se o tempo e, quando ela percebe, é um choque muito grande para ela, mãe, para a família e, muitas vezes, já começa o tratamento e a adequação de como cuidar desta criança tarde demais. Então, esse projeto de lei fará com que, primeiro, os médicos já identificam, só que eles não comunicam. Então, que seja comunicado às entidades que cuidam dessas crianças para que as entidades venham e preparem um trabalho de aconselhamento, de apoiamento para com as mães, para com a família e, depois, para com as crianças, os bebês e deem a eles, desde o início, já um tratamento adequado para esses que têm a síndrome de Down. O acompanhamento será imediato ao bebê. As mães receberão o acompanhamento psicológico para que ela também entenda que o seu filho tem uma especialidade diferenciada e trate a mãe no conceito emocional e, a partir daí, então, logo cedinho, a criança já vai ter o tratamento correto, a forma real de como ela vai ser educada, vai ser ensinada e vai ser tratada. Esse projeto vem ajudar a mãe e ajudar o bebê. Muitos pais, ao receberem a notícia de que o filho tem síndrome de Down, ficam sem saber a quem recorrer e sem as informações sobre como agir durante as primeiras etapas da vida da criança. É por isso que o atendimento imediato oferecido pelas entidades especializadas se torna decisivo para o desenvolvimento dela. Além disso, muitos profissionais de saúde não estão preparados para informar o diagnóstico à família. A Pai São Paulo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, criou o programa chamado O Momento da Notícia para apoiar pais e familiares em relação ao entendimento e aceitação da nova realidade. Nós temos um grupo aqui, um corpo de pais apoio. Esses pais apoio são pais que já passaram pela situação de ter uma criança atendida aqui na Pai, com alguma deficiência. Esses pais foram capacitados, através de cursos de supervisões, como orientar e acolher outros pais. Então, nós temos nesse programa O Momento da Notícia, visitas às maternidades da cidade de São Paulo, com palestras. Deixamos os nossos contatos à disposição para eles entrarem em contato conosco assim que nasce uma criança. Então, eles já são atendidos normalmente aqui no serviço de estimulação. É importante que, no momento de contar para a mãe, espere um momento mais oportuno, um momento que a mãe esteja com o companheiro, o esposo, ou com alguma parente, que ela não esteja sozinha. É importante que mostre a presente o bebê e mostre os sinais clínicos da síndrome para a mãe, sempre numa linguagem muito fácil para a mãe, muito clara, não deixando dúvidas para a mãe, sem os termos técnicos, tranquilizando essa mãe e comentando com ela os aspectos positivos, que é uma criança que tem atraso no desenvolvimento, mas com a estimulação ele pode superar e ter um desenvolvimento como qualquer outra criança. O programa da Pai São Paulo fez toda a diferença na vida da mãe Gleice, do pai Fernando e do pequeno Fernando de um ano e meio de idade. Por mais que eu já soubesse que meu filho tinha síndrome de Down, é difícil você encontrar, até você se achar, o que você pode fazer para que seu filho, na primeira infância, tenha uma assistência, um acompanhamento correto, para que ele tenha uma vida saudável. O primeiro atendimento é muito importante e esse direcionamento, às vezes, é difícil. O suporte que o pai e a mãe precisam nesse momento é grande, né? Eu e ela, no caso, nós nos ajudamos nessa questão, né? Ela me acalmava, eu acalmava ela, então a gente tirou de letra, acabamos tirando de letra. Quanto antes essa mãe buscar uma ajuda, estar bem acolhida, melhor ela vai lidar com essa situação e ajudar muito mais o seu bebê e o esposo, demais familiares dela, da casa dela, né? Vamos ao intervalo e na volta vamos conhecer uma proposta para proibir a fabricação de produtos e bebidas com um corante específico. Não saia daí, voltamos já já. Nós estamos de volta com o programa Projetos de Lei. E o assunto agora é energia que faz bem para o meio ambiente e também para o bolso, né? Esse é o objetivo de um projeto de lei do deputado José Américo do PT, para incentivar o uso da energia solar em escolas públicas e hotéis de São Paulo. O princípio é simples, aproveita-se a energia do sol para transformá-la num recurso renovável e não poluente. O aproveitamento dessa fonte energética limpa é bastante comum em países europeus, nos Estados Unidos, Japão e China, entre outros. Por aqui essa atividade existe há 20 anos, mas ainda é bem reduzida. Seu potencial de crescimento é enorme, pois além da alta incidência de raios solares, o Brasil também possui grandes reservas de silício, matéria-prima para a fabricação dos painéis solares. Quem vê estes painéis já sabe que ali tem energia gerada pelo sol. É um sistema viável financeiramente falando, embora tenha um investimento maior aí no início, depois o resultado aí beneficia? Com certeza, quer dizer, você fazer uso da energia solar, um bem disponível, e o Brasil é muito favorecido com relação a isso, com certeza é um equipamento que, embora o custo inicial seja elevado, por isso que eu digo que precisa fazer contas para ver o quanto vale a pena, com certeza é um equipamento que traz benefícios, quer dizer, benefícios ao país, economia de energia, enfim. O Brasil vem rumando cada vez mais nessa questão de fazer a utilização de energias renováveis. Então, tem tudo para dar certo. Até quanto dá para economizar com painéis como esses aí, 100%? Dependendo do sistema que você tem, você dimensiona o sistema para suprir toda a demanda. Você pode até ter um excedente. Esse excedente vai ser a energia que você consome à noite. Então, você pode ter uma economia até de 100%. De baixo impacto, limpa e não contaminante, a energia solar ajuda a reduzir o uso de combustíveis fósseis, óleo e carvão, diminuindo o aquecimento global. Pode ser usada para iluminação e abastecimento de água quente. Este hotel tem 190 apartamentos, e todos os quartos têm água quente, através da energia solar. Assim como este hotel, existem outros 79 da rede no mesmo caminho. Na prática, isso está trilado a vários dos nossos compromissos, né? Então, o primeiro deles é a questão com a sustentabilidade. A gente está investindo numa fonte renovável de energia, que não vai consumir mais energia ou consumir mais gás. Então, hoje, o hotel chega a economizar aproximadamente 25% do consumo de gás do que se ele não estivesse com a energia solar. O deputado José Américo do PT, de olho nas energias renováveis, preparou o projeto de lei 94 de 2017, sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública e rede hoteleira do Estado. Bem, a ideia de você dotar as escolas públicas, os hotéis e esses equipamentos, enfim, com os painéis fotovoltaicos, né, para a captação de energia solar, é uma ideia que eu já vinha trazendo há bastante tempo, desde quando fui vereador em São Paulo. E tem como objetivo você, em primeiro lugar, usar a energia solar, que o Brasil tem tanta, né? O Estado de São Paulo tem muito e o Brasil tem mais ainda, né? Você pegar os estados do Nordeste, tem mais ainda que São Paulo. Mas São Paulo tem o suficiente. Então, essa energia fabulosa, que é uma energia farta e uma energia barata, né? A gente pode economizar. Mas pode também, nas escolas, dar exemplo para a garotada, dar exemplo para a garotada, que sobre a importância da energia solar. Então, esse garoto vai sair e amanhã ele vai ter isso na cabeça, pode levar a energia fotovoltaica para a casa dele, para, enfim, para o estabelecimento comercial dele, etc. Os hotéis, eles consomem muita energia, é um lugar onde passa muita gente, né? Então, no caso dos hotéis também, né? Eles, em geral, funcionam com autorização pública. Então, a ideia é oferecer para esse setor essa alternativa, para que ele possa usar a energia solar, economizar, no caso dos hotéis vai economizar muito, mas também vai dar o exemplo para as pessoas que circulam pelo hotel sobre a energia solar, fazer um pouco de propaganda da energia solar. Consumo exagerado de produtos industrializados no Brasil aumenta o risco do câncer na população. Bom, pensando nisso, o deputado Raul Marcelo, do Sol, criou o projeto de lei que proíbe a fabricação de produtos e bebidas com um corante específico. O nome é complicado e a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar nele. Você já ouviu falar numa substância corante e caramelo 4? Não. Não. Não tem ideia do que seja? Não. Corante e caramelo 4, não. Não, não. Eu já ouvi falar em caramelo e tal, mas... Corante, caramelo... Corante e caramelo, sim, mas não o resto. O que é esse corante e caramelo? Você já ouviu falar? Você tem ideia do que seja? Não tenho certeza se é em algum adoçante, como é que chama? Eu acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza. O corante caramelo 4, que tem o nome científico metil-imidazol, é usado para dar cor escura a bebidas e alimentos industrializados. Ele faz parte de um grupo de substâncias que é capaz de deixar os alimentos ou aquilo que ele entra em contato com essa coloração caramelo. Quanto menor o número, caramelo 1, mais natural, proveniente do próprio açúcar, da oxidação e do aquecimento do açúcar de forma lenta e gradual. E o 4, que é o oposto, totalmente artificial, feito em um método extremamente agressivo, de aquecimento rápido, de carboidratos de não tão boa qualidade. Toda vez que a gente tem um carboidrato aquecido rapidamente, este carboidrato pode liberar substâncias nocivas à saúde. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde, inseriu o corante caramelo 4 na lista de substâncias cancerígenas. O especialista alerta que o risco aumentado de câncer em camundongos expostos ao corante caramelo 4 não permite definir nível seguro da substância para os seres humanos, mas sugere a redução do consumo. A gente não pode afirmar categoricamente ou cientificamente de que a substância é cancerígena em humanos. Ela é cancerígena em ratos, que tem uma fisiologia parecida com a nossa, então a nossa conclusão é que essa substância é potencialmente cancerígena em humanos. O Brasil surge entre os países com a maior concentração de corante caramelo 4 em produtos que vão à mesa diariamente. Os limites foram estabelecidos pela FAO, a Agência da ONU para a Alimentação, baseados em estudos da década de 1980. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, diz que não há previsão de alteração nas quantidades máximas da substância nas bebidas e alimentos. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pesquisou produtos que contém o corante caramelo 4 em sua formulação e concluiu que os fabricantes não estão muito dispostos a colocar essa informação nos rótulos, quando muito indicam a presença da substância, mas não em que quantidade. Nos supermercados, tão difícil quanto enxergar nas embalagens. A informação sobre o corante caramelo 4 é encontrar consumidores a fim de ler os nomes dos ingredientes. Quando vem aqui ao mercado, você olha os rótulos dos alimentos, daquilo que você compra? É raro, é raro. É muito raro eu olhar alguma coisa. Eu vou mais naquilo que eu já estou focado em comprar e pronto. Eu venho aqui comprar um energético, então eu já sei o que eu vou comprar. Então eu não preciso nem ficar olhando o rótulo, eu já sei. Será que o seu energético tem essa substância corante caramelo 4? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Posso até ter, mas eu acredito que não. Se você descobrir que tem, o que você vai fazer? Se for alguma coisa benéfica, eu vou continuar usando o produto do mesmo jeito. Se não, eu paro. O estado norte-americano da Califórnia impôs o limite de 4 microgramas da substância nos produtos. O deputado Raul Marcelo do PSOL apresentou o projeto de lei que proíbe a fabricação e a comercialização em São Paulo de bebidas e alimentos com corante caramelo 4 acima de 29 microgramas. De fato, nós estamos colocando a nossa população em risco, sem colontar os outros problemas que geram, sobretudo a obesidade, por conta dos refrigerantes. Mas esse aqui é um problema grave de saúde, estamos falando de câncer. Então nós fizemos essa lei, que é muito similar à lei que foi aprovada e instituída no estado da Califórnia e Estados Unidos e nós queremos que valha também para o Brasil. Se os refrigerantes de cola respeitam o povo da Califórnia, por que não respeitam também o povo do estado de São Paulo? Adicionaram uma substância 66 vezes mais do que no estado da Califórnia, uma substância que tem estudos, já que comprova que ela é potencialmente cancerígena, portanto nós fizemos essa legislação. Já inclusive encaminhei esses estudos para o secretário de saúde, para que também tome providências, porque nós sabemos que demora-se às vezes muito tempo para se aprovar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, mas estamos com essa proposta para poder defender a saúde pública, sobretudo daqueles que têm o hábito regular de tomar o refrigerante, que são os refrigerantes escuros, sobretudo os refrigerantes de cola. Isso eu acho que é a primeira medida, é diminuir a quantidade que é permitido de usar. Ao mesmo tempo a gente reeduca a população para que evite esse tipo de alimento que tem, esse tipo de corante, ou pelo menos aqueles que têm grandes quantidades. Deixe os corantes. Mais uma pausa e na volta você vai conhecer o projeto de lei que prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. É um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Projeto de Lei. São Paulo responde por cerca de 25% dos transplantes de rins do Brasil. Em 2016, foram realizados 1.524 procedimentos deste tipo. O projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, em discussão aqui no Parlamento Paulista, prevê a obrigatoriedade de exames clínicos para detectar doenças renais e também facilitar a realização dos transplantes. Há oito meses, o comerciante Paulo teve o diagnóstico de doença renal crônica. Ele faz parte das 120 mil pessoas que no Brasil atualmente passam por hemodiálise. Em média, três vezes por semana, eles ficam quatro horas ligados a uma máquina como esta, que filtra o sangue para remover toxinas e excesso de água. Estou vivendo do auxílio doença e praticamente a gente tem muita canseira. Quem passa por hemodiálise, em geral, está com os dois rins comprometidos e precisa receber um novo, já que o órgão é vital. O rim, assim como todo o nosso organismo, ele envelhece, tem um processo de envelhecimento natural que qualquer indivíduo vai ter. Então, assim como o cabelo fica branco, a pele fica enrugada, o rim também tem o seu processo de envelhecimento. A maior preocupação da área médica em relação à função renal está relacionada a doenças que as pessoas podem ter e que fazem acometimento direto ao rim. Dois exemplos são a hipertensão arterial, ou a pressão alta, e o diabetes. Para sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a qualidade de vida de quem tem a doença, o deputado Ed Thomas, do PSB, está propondo o projeto de lei número 1 de 2017, que cria a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado. É um chamamento para a informação. A gente sabe que tem pessoas que estão no aguardo, pessoas que têm o tratamento através da hemodiálise, mas se a gente conseguir, através da semana do rim, que é sempre a segunda semana do mês de março, fazer um chamamento da importância da doação, que a família debata, converse, e ao mesmo tempo, politicamente falando, é uma forma de buscar mais investimentos para a prevenção, porque a doença também é silenciosa, né? Ela não dá lá um sinal assim alarmante para que as pessoas evitem o transplante. Mas se chegarem até lá, que a gente tenha consciência da doação. O projeto de lei prevê exames anuais da substância chamada creatinina sérica, que avalia a função dos rins, além da pesquisa de proteína na urina, indicações para quem é diagnosticado com diabetes, por exemplo. Todo paciente que é diabético em hipertensão, ele deve, o médico deve solicitar, entre os exames que ele já faz de acompanhamento dessas doenças, a creatinina no sangue e a dosagem de proteína na urina, porque são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico inicial da doença renal, ou pela perda de proteína na urina, ou pelo aumento da creatinina no sangue. O transplante de rins é um processo complexo e não é realizado por ordem de inscrição, porque depende, dentre outras coisas, da compatibilidade. Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida e pode ser autorizada por familiares até o segundo grau. Hoje, no Brasil, nós temos aí uma estimativa de 120 mil pacientes fazendo hemodiálise no Brasil. São aproximadamente 20 mil pacientes hoje aguardando por um rim para transplantar isso no Brasil. E São Paulo é responsável por em torno de 25% dos transplantes que são realizados em todo o país. Então, acho que é de fundamental importância um estímulo desse vindo da Câmara dos Deputados, porque realmente mostra o quanto todos estão envolvidos com o problema, que é um problema social hoje que a gente enfrenta. O AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a segunda causa de morte no Brasil. O projeto de lei da deputada Célia Leão, do PSDB, apresentado na Assembleia, prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada cinco minutos no Brasil. Existem dois tipos de AVC. O mais comum, chamado isquêmico, decorrente do entupimento de artérias, provoca a falta de sangue em determinada área do cérebro. E o hemorrágico, causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. A gente tem que pensar sempre que o acidente vascular encefálico, independentemente se ele é isquêmico ou hemorrágico, ele vai dar diversas sequelas. As pessoas ficam muito focadas na sequela motora, na paralisia do corpo, né? Mas existem outras sequelas. A sequela de não conseguir comer, não conseguir compreender, não conseguir expressar o que deseja, né? Alteração da sensibilidade, alteração de comportamento, alteração inclusive das emoções. A deputada Célia Leão, do PSDB, é autora de um projeto de lei prevendo a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Pessoas que têm AVC no Brasil e no mundo, elas são muito discriminadas porque elas partem, na visão da sociedade, de que são pessoas agora improdutivas, pessoas que não podem mais trabalhar, pessoas que não são mais capazes. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que a pessoa, para passar por um AVC, pode ser qualquer um a qualquer tempo. Você tem que reabilitar essas pessoas, dar a todas essas pessoas a oportunidade, a nova reabilitação, a nova oportunidade de vida, para que elas, mesmo com alguma limitação, com alguma sequela que ainda fique, elas possam desenvolver no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, no seu estudo, no seu lazer, enfim, da forma que ela puder, uma vida digna, uma vida de respeito e uma vida de produtividade. O acidente vascular cerebral sempre esteve associado a doenças crônicas não controladas ou mal controladas. Pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo. Mas existe um outro grupo de pessoas que cresce cada vez mais, formado por gente jovem que sofre do problema por outras razões. É o caso do Emílio, 45 anos de idade, teve AVC aos 42. O ex-Big Brother, Emílio, nasceu com uma anomalia no coração que ele desconhecia, chamada forame oval. É uma abertura que faz com que o sangue circule de um lado para o outro do órgão, sem passar pelo pulmão. Em pessoas com o forame oval, o transporte do sangue pode carregar coágulos para o cérebro, causando um AVC. Emílio passou mal numa viagem de ônibus. Estava vindo para São Paulo, 5 horas da manhã levantei, fui para o Bueno, dor de cabeça, dor de cabeça, abri a porta e falei para um cara que eu nunca vi na vida, me ajuda que eu estou morrendo. Emílio conta que ao ser levado ao hospital, ficou 40 horas sem atendimento. No meu caso, cara, essas 40 horas que eu não tive apoio, foi determinante para o meu problema ser afetado. Hoje em dia, na luta para recuperar os movimentos do lado direito do corpo e a fala, Emílio viaja de Londrina, onde mora, a São Paulo, para tratamento com equipes multidisciplinares na rede de reabilitação Lucimontoro. Todo dia eu estou fazendo físico, estou fazendo TO, psicólogo, fonoaudiologia e vamos ver se melhora. Uma esperança, tanto para resolver a prevenção, fazer com que as pessoas não tenham o AVC, as políticas para prevenção é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa fechar o ciclo com essa lei. Ela vem em um momento muito oportuno para que as pessoas parem e comecem a pensar para a gente acabar cuidando de todos. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês, hein? Até lá. Tchau. 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 Tchau.